Kevin Spacey inocentado. O veredito foi anunciado nesta quarta-feira ao final de um julgamento muito midiático em Londres. O ator americano era acusado de ter agredido sexualmente quatro homens no Reino Unido entre 2001 e 2013, especialmente a partir de 2004, quando ele era diretor do teatro Old Vic na capital britânica. Sou imensamente grato ao júri por dedicar tempo para examinar todas as provas e todos os fatos cuidadosamente, antes de chegar à decisão. E aceito o veredito de hoje com humildade. Spacey, apresentado pela acusação como um assediador sexual que usou sua influência para agredir jovens, alegou que todos os relacionamentos foram consensuais e que alguns fatos eram até por invenção dos denunciantes. As alegações vieram à tona em 2017, no início do movimento Hashtag Me Too, quando duas vezes vencedor do Oscar estrelava a série de sucesso da Netflix, House of Cards. Como resultado, ele foi afastado da produção e de outros projetos dos quais participaria. Durante os interrogatórios pela polícia, transmitidos durante o julgamento, os quatro homens disseram que não ousaram falar mais cedo por medo de não serem acreditados, quando confrontados com uma figura muito famosa e influente. Também acusado de agressão sexual nos Estados Unidos, Spacey foi considerado inocente por um tribunal civil de Nova York no ano passado. E em 2019, as acusações contra ele em outro caso foram retiradas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti